Fala meus futuros federais 2020, o IEF será a sua casa, só quem vai passar mete o joinha aí já no vídeo galera que eu nunca vi alguém dar o joinha no vídeo e ser reprovado, então mete o teu like aí galera o seguinte vou resolver aqui a questão número 3 tá, isso aqui caiu na prova do IFAO 2019 ano passado é geometria mais conversão de unidades, porque que eu trouxe apenas uma questão, porque eu vou fazer uma revisão geral em cima desta questão ok pessoal, então se tu gostar desse material tu já mete o teu like, se tu não for inscrito inscreva-se no canal e clica naquele sininho pessoal porque se não, você não é notificado, o youtube não lhe avisa quando eu colocar vídeos novos tá certo então vamos embora aí para a questão de número 3 IFAO 2019, o que que diz, vamos lá, vou fazer a interpretação depois vamos discutindo aqui, partindo de um papel retangular de dimensões 4dm 4 decímetro e 0,6m 0,6 metros um professor de matemática recorta este papel, diminuindo 2 centímetros no seu comprimento e 1 centímetro na sua largura ponto, que que a questão quer qual o perímetro em milímetro da figura plana obtida pelo professor então pessoal, do que se trata essa questão, se falou de papel retangular, retângulo é geometria note que as suas dimensões são todas diferentes, aqui eu tenho decímetro, aqui eu tenho decímetro, aqui eu tenho metro centímetro, aqui eu tenho centímetro, centímetro e a resposta ele está pedindo em milímetro logo pessoal, eu vou ter que trabalhar com conversões de unidade, vou deixar aqui na descrição do vídeo um vídeo, um link que leva você para um vídeo muito massa sobre conversão de unidade estou aqui para aprovar você nesse exame de seleção, então vamos nessa aí, vamos começar a montar a nossa resolução né pessoal, então ele diz o seguinte, que o professor tem um papel retangular, ou seja, na forma de um retângulo está aqui ó, um retângulo, que ele tem 4 decímetro e 6 centímetros, então vamos lá, vou colocar aqui 6 centímetros não, 0,6 metros, então eu tenho ó, 0,6 metros, né, e aqui eu tenho 4, vou até virar aqui para ficar melhor aqui para a gente então aqui eu tenho 4 decímetros, está aqui ó, 4 decímetros, ok? ok? então beleza, aqui as medidas do retângulo que ele diz, e diz ó, um professor de matemática recorta este papel diminuindo 2 centímetros do seu comprimento e 1 centímetro da sua largura, ok pessoal? então vamos embora, pessoal é o seguinte, então eu tenho meu comprimento aqui, tá certo? ó, eu tenho meu comprimento aqui, que ele é de 0,6 metros, então eu tenho aqui 0,6 metros tem um aqui que ele vai ser 4 decímetro, 4 aqui decímetro, ok? e aqui diz o seguinte, o professor ele vai recortar 2 centímetros do seu comprimento, então isso aqui é o comprimento, ó, comprimento então eu vou cortar nele, vou diminuir ele 2 centímetros, então daqui eu vou tirar 2 centímetros da largura ele vai tirar 1 centímetro, então vai tirar aqui 1 centímetro a pergunta que ele está fazendo é o seguinte, depois que ele fizer o recorte esse retângulo aqui, esse retângulo aqui vai ter quanto de perímetro, tá? tem que ver aqui, ó, esse retângulo, ok? eu não posso, pessoal, em hipótese alguma eu não posso aqui, trazer um pouquinho mais pra cá eu não posso, em hipótese alguma trabalhar com essas unidades de medida porque são unidades de medidas diferentes, então eu tenho que fazer a conversão de unidades então quais são as conversões de unidades aqui? vamos pra cá eu tenho 0,6 metros eu tenho 4 aqui decímetro eu tenho 2 centímetros e tenho 1 centímetro eu vou converter tudo isso aqui para milímetro porque a resposta já está em milímetro então eu vou converter isso aqui para milímetro tu tem que lembrar daquela tabela de conversão, tá? que é assim, ó quilômetro hectômetro decâmetro metros aí vem o meu decímetro opa, decímetro o meu centímetro e por fim o meu milímetro, ok? então eu vou ter que fazer essa conversão aí então é bastante simples, ó 0,6 metros então eu estou em metro quero ir para milímetro porque eu vou converter todo mundo para milímetro vou andar quantas casas, ó 1, 2, 3 certo? então se você tiver dificuldade vai aqui no vídeo então 3, então eu tenho 0,6 a vírgula vai andar 1, 2 aqui, ó 1, 2, 3 e aqui eu completo com 0 então isso aqui agora passa a ser, ó 600 milímetros ok? 600 milímetros 4 decímetros decímetro está aqui, ó aí vai andar 1, 2 então o 4 estava aqui então a vírgula está aqui na direita vai andar 1, 2 completo aqui, ó fica 400 então eu tenho 400 milímetros tenho que deixar todo mundo na mesma unidade de medida 2 centímetros o centímetro está aqui, ó 1 vem para cá vai andar apenas uma casa então o 2 está aqui a vírgula está aqui então ela vai andar apenas uma casa então isso aqui vai dar 20 milímetros e aqui vai dar 10 milímetros, né? se 2 dá 20 1 dá 10 então convertei todo mundo aqui para milímetros aí o que eu vou fazer, ó preste atenção, pessoal então nesse caso aqui, ó quais vão ser as medidas agora? ó então aqui vai ser no lugar de 0,6 metros ele vai ser agora 600 milímetros então eu tenho aqui 600 milímetros no lugar de 4 decímetro ele vai ser o que agora? 400 milímetros e aqui no lugar de 2 centímetros eu vou puxar para cá ele vai ser 20 milímetros e no lugar aqui de 1 centímetro ele passa a ser agora 10 milímetros note que eu fiz a conversão todo mundo está na mesma unidade de medida, ok? então eu tenho agora a seguinte figura olha aqui para cá a seguinte figura ok? então aqui era 600 aqui era 400 aqui é 20 e 20 agora como ele quer o perímetro dessa região aqui pessoal como ele quer esse perímetro aqui ó se daqui para cá é 600 e daqui para cá é 20 que é esse pedacinho aqui então quem é daqui para cá vai ser 600 tira 20 que dá 580 que esse lado daqui para cá coincide com esse lado aqui que é o que eu quero saber certo? então eu tenho 580 o outro aqui é 400 só que daqui para cá é 10 se daqui para cá é 10 e daqui para cá é 400 então daqui para cá vai ser 400 tirando 10 que dá 390 então ah então os lados são 580 390 agora é só fazer esse somatório aqui do perímetro lembrando que perímetro é a soma de todos os lados tá bom? então eu tenho 580 tá? eu tenho 390 então se eu fizer isso porque o perímetro é esse mais esse mais esse mais esse então se eu fizer esse mais esse o resultado é só multiplicar por 2 que é o mesmo resultado daqui para cá tá? então vai dar 0 aqui vai dar 17 né? 17 sobre 1 aqui vai dar 8 com 9 970 então eu faço ah daqui para cá deu 970 essa soma aqui então daqui para cá também dá 970 então é só fazer 970 então vai dar 0 aqui vai dar 7 mais 7 14 sobre 1 9 mais 9 18 com 19 dá 1.940 o que? milímetros né pessoal? então vamos aqui nas nossas alternativas tá? alternativas 1940 alternativa correta letra D de Deus vai abençoar todos aqueles que meteu o joinha aí no vídeo valeu galera então gostaram da revisão foi interessante deixa nos comentários e vamos para o nosso próximo vídeo valeu galera e até a próxima fui valeu valeu